E aí, gurizada medonha, se liga na dica, se inscreve aqui no canal, ative esse sininho medonho que tem que ficar com aqueles risquinhos ali pra estar ativado, mas pra receber mesmo as notificações deixa um like e um comentário maroto. Se tu não tem nada pra comentar a respeito do vídeo, deixa uma palavra aleatória, tipo arroz, que daí o YouTube vai entender que tu quer mesmo receber as notificações. Olá, gurias e guris, tudo ok? Eu espero que sim, e este é um vídeo de mais um tratamento nestas minhas madeixas. Desta vez eu fiz uma hidratação com maionese, aquela maionese comestível, aquela que a gente põe no cachorro quente, que a gente põe no sanduíche com atum e que fica uma delícia. Mas isso não é tudo, eu também, ó, bateu a loucura da tesoura por aqui, gente. Pois é, mas eu conto tudo em detalhes no decorrer do vídeo. Primeiro vamos à misturinha. Eu peguei uma maionese que eu já não estou com ela aqui no meu quarto, porque é maionese, né? E esta máscara aqui, que eu estou simplesmente apaixonada, adorando, dá um super tratamento. Ela é até assim, meio que reposição de massa, sabe? Pelo menos foi o efeito que eu senti neste tratamento junto com a maionese. Então, usei esta máscara e a maionese. Para vocês verem eu fazendo a misturinha, segue assistindo este vídeo. Eu deixei esta misturinha agir. por 30 minutos no meu cabelo. Quando eu estava enluvando as mechas, eu já senti assim o cabelo absorvendo e aquele efeito de desmaia cabelo. Eu gostei muito, gostei bastante. Juntei tudo num cote aqui em cima e deixei agir. E deixei agir por 30 minutinhos. Depois dos 30 minutinhos eu enxaguei, passei condicionador e o cabelo, gente, estava assim super desmaiado, super gostoso de passar a mão. Estava maravilhoso. Maravilhoso. Mas então ele começou a secar. Ah, gente. Quando eu saí do banho, que eu fui desembarassar o cabelo, eu uso esta escova aqui e normalmente super tranquilo, porque depois da hidratação ele está bem desmaiado, bem fácil de desembarassar. Eu sentia quando eu passava a mão que o cabelo aqui estava muito bom, muito bom, muito bom e chegava nas pontas, estava áspero. Mesmo molhado eu sentia as pontinhas do cabelo ásperas. E hoje, lua nova. E eu recebi vários comentários positivos com relação a mudanças no vídeo que eu postei hoje. Então, incentivada pelos comentários de vocês de vai, se joga, muda mesmo, taquei a tesoura no cabelo. Gente, mas assim, eu taquei com vontade. Até porque ele tinha crescido bastante, né? Tinha crescido uns 2 centímetros, tinha tido um bom crescimento. Então, eu taquei a tesoura com vontade. Eu cortei exatamente igual ao vídeo que eu vou deixar linkado aqui no card. Só que desta vez, eu cortei com ele molhado, né? E quando eu juntei aqui, eu tirei uns 2 dedos. Então, foi um pouco mais de 2 centímetros, eu acredito, né? Eu tirei assim, ó, uma quantidade boa mesmo, pra sair aquelas pontinhas mortas. Gente, melhor coisa que eu fiz. Depois que eu cortei o cabelo, eu joguei todo ele pra trás, juntei assim, ó, e pedi pro babisco, dá mais uma paradinha. E o babisco disse, não, mas ele já tá assim, bem alinhadinho. Então, não importa, dá mais uma paradinha. E o babisco deu mais uma paradinha no meu cabelo. Eu ainda não vi, vou ver na edição deste vídeo. Então, vamos ver que tal está aqui atrás. E vamos aproveitar e ver o efeito da hidratação, né? Gente, olha aqui pra essas pontinhas, gente. Passou a mão e tá muito, muito suave, muito gostosinha. E com essa sensação de cabelo selado até o final. Sumiu, as partes ásperas não estão mais aqui. Eliminei completamente, gente. Ó, olha só que interessante. Vamos dividir aqui, ó. Aqui tá mais mirradinho do que aqui, né? Por quê? Aqui tá arrebentado aqui em cima. No lado direito tá arrebentado na parte de cima, então a parte de baixo tá inteira, então as pontas ficam mais cheinhas. No lado esquerdo, a parte de cima tá inteira, não tá arrebentada. Em compensação, a parte de baixo, ó, tá só os cutuquinhos, gente. E é por isso que a ponta fica mirradinha. Mas parte áspera, quebradiça, espigada, não tem mais. Agora é só cuidar e tratar para que não fique naquele estado horroroso novamente, né? Acabei de fazer um projeto de metas de crescimento de cabelo e tal e isso fica para outro vídeo. Mas comentei isso para dizer aqui para vocês que agora que eu cortei eu estou zerada. Tô com cabelo bom, agora é só manter e fazer crescer. Eu gostei muito dessa hidratação com maionese, principalmente porque deu essa sensação de reposição de massa. Gostei muito do corte porque já encorpou aqui as pontinhas que estavam muito mirradinhas. Cortei na lua nova porque aprendi com vocês que a lua crescente faz o cabelo crescer, mas cresce fraco. Então agora vai vir cabelo novo, cabelo forte, é isso aí. Muito obrigada por ter assistido este vídeo até aqui e se tu assistiu o vídeo até aqui, comente. Luciana, larga essa tesoura. Fiquem todos com Deus, beijinhos e até o próximo vídeo.